Alô, pessoal! A Rede Hoje mostra, nesta edição, a Torre de Belém em Lisboa, uma das maiores atrações turísticas de Portugal e o maior símbolo arquitetônico de Portugal. Já, já! Olha, a Torre de Belém em Lisboa é uma das maiores atrações turísticas de Portugal e o maior símbolo arquitetônico do país. Junto com o Mosteiro dos Jerônimos e o Padrão dos Descobrimentos, forma o trio mais visitado do país. A Torre de Belém, ou Torre de São Vicente, foi construída no século XVI, às margens do famoso rio Tégio. Com o tempo, deixou de ser fortaleza e foi transformada em posto aduaneiro, farol e até masmorra de presos políticos. Hoje é considerado um patrimônio mundial pela Unesco e é símbolo de Portugal, um dos símbolos de Portugal. É isso que a gente vai mostrar agora. A Torre de Belém está situada na desembocadura do rio Tégio e, inicialmente, serviu para a defesa da cidade e, posteriormente, se tornou centro alfandegário e farol. Fica na costa de Belém, seis quilômetros a oeste de Lisboa. Está muito perto do Monastério dos Jerônimos, pelo que é recomendável combinar as duas visitas. A Torre de Belém, de estilo manuelino, foi construída entre 1515 e 1519 e é uma obra de Francisco de Arruda. Em 1983, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ao entrar no térreo, você vai encontrar 16 janelas com canhões defensivos e também pode visitar fossos e buracos por onde eram jogados os prisioneiros. A torre em si tem cinco andares e termina num terraço. Todos os andares se conectam unicamente por uma pequena escada caracol, na qual, nos dias mais lotados, pode ter longas filas e você pode ter que esperar, por sua vez, para subir ou descer. Os horários de funcionamento, de outubro a abril, de 10 às 17h30, de maio a setembro, de 10 às 18h30. É fechada as segundas-feiras, 1º de janeiro, domingo de páscoa, 1º de maio e 25 de dezembro. Próximo à Torre de Belém e ao Mosteiro dos Jerônimos está o Monumento dos Descobrimentos. Este monumento tem 52 metros de altura e foi criado em 1960 para comemorar os 500 anos do nascimento de um dos grandes descobridores de Portugal, o Infante Henrique, o navegante descobridor da Madeira, Açores e Cabo Verde. O Monumento dos Descobrimentos contém um grupo escultórico com forma da ponta de uma caravela, sobre a qual o Infante abre caminho a diversos personagens que tiveram relação com os grandes descobrimentos da história de Portugal. Do alto do Mirante tem uma panorâmica de Belém. Você pode subir neste monumento pela escada ou pelo elevador. Do alto você poderá contemplar o Monumento de Belém, os bairros do oeste da cidade. E o mais importante, o mosaico de mármore que está nos pés do monumento e que representa uma Rosa dos Ventos, que tem no centro um mapa-monde. A Rosa dos Ventos mede 50 metros de diâmetro e foi desenhada por Cristino da Silva. Foi um presente da República da África do Sul. Esta foi nossa viagem à Torre de Belém e ao Monumento aos Descobrimentos. No próximo programa você vai conhecer mais um detalhe de Portugal e de Lisboa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você pela audiência. Agradecendo ao Diogo Ferreira e toda a galera da Manoel Adega pela parceria. Nós voltaremos na próxima semana com mais novidades de Portugal. Um abraço e até lá. Agradecendo ao Diogo Ferreira e toda a galera da Manoel Adega pela parceria. Agradecendo ao Diogo Ferreira e toda a galera da Manoel Adega pela parceria.